Um homem de 45 anos matou o genro de 30, a própria filha de 24, e deixou mais dois feridos em Galvão, no oeste de Santa Catarina, no início da manhã desta segunda-feira, dia 1º. Durante a ação, ele também foi baleado e morreu, segundo a Polícia Militar. Conforme o delegado que esteve no local, o crime teria sido motivado por vingança após ter sido processado por sua filha por estupro. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o autor dos disparos, identificado como Antônio Marcos Pereira de Oliveira, invadiu a casa de familiares do marido da filha e a atirou contra o casal. O genro dele, Everton Bet de Oliveira, e a filha Poliana da Silva de Oliveira, morreram no local. Mais duas pessoas que moravam na casa foram feridas por tiros. Uma delas, no entanto, teria reagido e atingido o invasor, que chegou a ser levado para atendimento em uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Maurício Samp para RWTV, o Alto Vale, passa aqui!